Chega no baile, já chega parando tudo Rebolando de um jeito que instiga todo mundo Sabe bem representar quando mexe sua rabá O DJ solta o pontinho pra ela se acabar No hit do papapá ela desce, não quer parar Dançando o papapá com as amigas em brasar O drink já tá na mão, a bunda vai, desce no chão Os maloca no passinho já tá, já tá tudo embrasadão E elas batem que batem, batendo a bunda no chão Sobe rebolando assim, representando o bailão Fazendo dum 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 dum, vai jogando o bumbum Fazendo dum 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 dum, vai jogando o bumbum Quero ver bumbum batendo, vai subindo e vai descendo Rebolando desse jeito, o baile tá estremecendo O baile tá estremecendo E elas batem que batem, batendo a bunda no chão Sobe rebolando assim, representando o bailão Fazendo dum 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 dum, vai jogando o bumbum Fazendo dum 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 dum, vai jogando o bumbum Quero ver bumbum batendo, vai subindo e vai descendo Rebolando desse jeito, o baile tá estremecendo O baile tá estremecendo O baile tá estremecendo O baile tá estremecendo O baile tá estremecendo